Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Sim, não sei porquê Vamos ver, parabéns de diferentes experiências Eu vou no normal, porque não era bom nem o difícil A pergunta é, realmente? O que? Realmente ele é o melhor remake? Eu não sei a comparação Eu não joguei, cara Você acha que a gente vai com Boy ou Girl? Putz, só tem dois gêneros Já não gostei do jogo Não, tem vários gêneros, mas por enquanto a gente só tem esses dois A gente tem que desbloquear Tem que desbloquear o gênero É igual na vida real, né? Você nasce com um e depois você desbloqueia o outro Exatamente Caralho Tá, vai de Girl, porque eu gosto de Garotas Eu vou de Girl só porque no original era só Boy Eu sempre uso essa lógica nos videogames Vai de Garota, porque eu gosto de Garotas Caralho, aí? Diante de você está Monsterland Porra, tá em português ainda E também está o mouse ali no canto Incomodando a todos os telespectadores Após enfrentar muitos desafios Seu destino temível é o Sala do Dragão What? Oh meu Deus, a música? Quanto tempo de gameplay cada um? Eu esqueci de perguntar Eu não ligo, eu não ligo Tá Eu estou marcando aqui, ó Na minha cabeça Certo Sabe que você Que na verdade o dragão tem poder de lançar mandições nos inimigos Ô louco Caralho, que coisa bonita, velho Cadê essa a sua música? Meu Deus Ah, essa música Meu Deus, velho Cadê o Marcos Castro cantando? Caralho, que coisa bonita, meu Ai, shit Eu estou realmente preocupado agora É, eu estou Ai Eu estou acostumado Esse analógico é bom Você não pode usar a seta? Eu posso, mas a seta desse jogo, esse controle é muito ruim Ok Caralho, que coisa bonita Realmente, eu não sei como era o jogo antigo Ai, caralho Ai, você não sabe? Não Era assim Holy shit Era assim Holy shit Eu não esperava por isso Que plot twist E a música Peraí Não Caralho Nossa Caralho, olha a comparação Realmente, esse é o melhor remake que eu já vi na minha vida Pois é Meu Deus Que coisa foda Olha só como é Que coisa incrível, meu Eu só não sei como é que o botão de mudar pra música 8-bit Mas vamos assim Ah, não muda Eu quero assim A música é boa Foda-se Caralho, que jogo foda Então, você jogou muito isso na sua infância Aham Ou como você sabia O que? Que dava pra cair no buraco e descer Porque eu já joguei isso aqui Não era uma trap cave Não Esse aqui Esse é o caminho certo do jogo Isso era de que, Nintendo? Master System Master System Eu nunca vi um Master System na minha vida Durante toda a minha infância Na verdade, esse é o jogo da Turma da Mônica Só que eles É Tem isso, né Antigamente ele era o jogo da Turma Você viu O que? Que o Maurício de Souza Revelou que eles estão fazendo um jogo novo da Mônica Sério? Na verdade era um desenho, não? Ah Ah, prepara pra esse boss Tá, preparei Caralho, o Mechadragon Holy shit, que foda Que coisa foda Você até pausou o jogo É que eu apertei o Y Caralho, é muito bonito, meu, o jogo Eu tô impressionado Olha como é que era Holy shit, não tinha nada no fundo É Simplesmente Ah Ah, mas coisa Esse jogo ele tinha uma skin da Turma da Mônica no BR, né Aham Ele foi vendido como Mônica e o que? Mônica no Castelo Dragão Caralho, incrível Agora eu sou um dragão What? Holy shit, você é um dragão mesmo? Eu sou um dragão, cara Aí você fica com uma vida quando você é um dragão? É, porque agora eu sei Na verdade Eu comecei foda Agora eu tenho que pegar os upgrades depois Ah Então essa é a história do jogo Você vira um dragão no mesmo jogo Aham Que foda Mas você não pode mais ser uma garota? Ah, agora eu posso ser uma garota dragão Quem diz que eu não sou Então, então Não, mas dragão é um gênero Dragão é um gênero, é verdade Não, não é garota Então, eu vou desbloquear depois o negócio Pra poder escolher A hora que eu quiser Outro gênero Ok Que foda, meu Ai, meu Deus Cara, isso tá muito copiando a lenda do herói, velho Vou revelar Ai, mano, eu tô muito feliz Puta que pariu Caralho Então Você jogou Ah, shit Você jogou o Mônica No Castelo do Dragão E é realmente o mesmo jogo É o mesmo jogo Só que com a skin diferente Então, eu tô falando E o boss era o O Capitão Sujeira lá Eu esqueci o nome dele Eu tô falando O Maurício de Souza Shit Revelou que tá fazendo o jogo da Mônica Tão fazendo Uhum E eu acho que vai ser o do Wonderboy Ah, eu duvido Nossa, seria louco demais Seria muito louco se tivesse a skin do Wonderboy Da Mônica nesse jogo Nossa, seria Mas só os brasileiros entenderem Tá ligado? Verdade Ah, vai só os mods, né? É, tá aí o mod Tá a oportunidade Se bem que esse jogo é tipo Uma engenharia original, sabe? Então Ah, nada impede Os caras são gênios É Se bem que brasileiro é meio difícil, né? Realmente Brasileiro tem que ser mais Assim, na mão dada Porque É porque Como é BR É a chance de ter uma Uma pessoa que consegue fazer esse mod Diferente do resto do mundo, sabe? Tem que ser BR pra fazer É muito específico E agora? É pro siga na sua ousada missão Oh, shit Mano, quanto calafrio que essa música me dá Wonder Girl Olha o louco Mudou o título Mudou o título Que foda The Dragon's Trap É uma trap mesmo, dragão É verdade Realmente é um dragão trap Uau Com uma cara dessas Eu estaria procurando um antídoto É, eu tenho que procurar Ah, tem que procurar um antídoto Pra deixar de ser dragão Aham Eu sei pra onde eu tenho que ir Na verdade, já Essa parte Essa parte me, tipo Prende da minha memória Porque eu sempre joguei mais essa parte Nunca prossegui demais nesse jogo, sabe? Caralho Porque eu usava password Ah, seu cheater Não Usava password pra poder fazer Usar o Pra poder seguir no jogo Porque antes não tinha save Ah Ah, tá Ô louco Você saiu de uma porta Que não existia ali Tá errado? É, eu só cheguei ali E agora tem que vir pra cá Meu Deus Essa parte Tá vendo esse cubo aqui? Esse cubo? Aham Então, eu vou ter que vir aqui de leão Ou leoa, no caso Quebrar aquilo Pra poder Desbloquear um negócio Onde eu posso me transformar Na hora que eu quiser Que foda, meu Nossa, realmente É um remake For real mesmo Caralho, olha isso É um remake absurdo, cara Eu acho legal Que tipo, esse negócio De você poder mudar Na hora que quiser Mostra como é fiel A gameplay É Tipo, é engine mesmo, né? Não tem o que Aham Não teve nenhum tipo De rebalanceamento No jogo? Hum, não Acho que talvez Só o negócio de dificuldade Porque eu vi que ele tem Escolha de dificuldade É, é verdade No original não tinha isso E talvez seja só os inimigos Tomarem mais hits Talvez É porque, na verdade Cara, pera, baixa Que foda, meu Na verdade, vai aparecendo uns monstros Que são Parecem cópia Só que tipo, colorido Diferente Que são mais fortes Sabe Holy shit This game is awesome Ah, esse jogo é muito bonito Puta que pariu Caralho, muito bonito mesmo Eu sinto falta de jogo desse tipo Sabe o que você me lembra? Shantai Bastante, né? Porque é jogo 2D Shit, já era Droga Tô vivo Nossa Caralho, esse jogo é muito foda, velho Eu tô impressionado É tipo Metroidvania Realmente Isso aqui não é, na verdade É, é um Metroidvania Você tem que depois ir voltando Você pode voltar aí nessa fase? Aham Eu tenho que voltar, na verdade Mas você pode fazer ao contrário? Ah, como assim ao contrário? Daí você virar pra esquerda e voltar pra... Sim Que foda Sabe o que eu queria? Um remake de Castlevania Desse estilo Ah, eu acho pouco provável agora Com a Konami do jeito que tá, né? Que jeito que tá a Konami? Konami, não sei Tá fazendo patinco, né? É verdade, né? O último Castlevania que saiu foi um patinco Ah, mas isso não é tão difícil de fazer, cara É remake Ah Mas... Não é um jogo novo É, depende também, né? Peraí, qual Castlevania? Um remake de qual Castlevania? Do 2D Qual deles? Do que é Metroidvania, quase Ah, o de Playstation De Playstation 1 É, sei qual é Porque eu conheço o do Nintendinho Que é bem diferente já Ah, não Ah, é Ó, ó Antes eu não podia fazer isso Trocar o item hora que eu quiser Oh, isso é da hora Antes eu tinha que apertar o... Eu tinha que apertar o Start Eu tinha que levantar Eu tinha que levantar do sofá Apertar Start no Master System Porque o Start era no Master System Que merda E depois trocar É Mas agora eu posso checar aqui Ou apertar o direcional E aí? Eu lembro A primeira vez que eu vi o Master System Foi na BGS Sério? Sim Teve uma exposição lá Ah, era o B E aí o seu Wilson tava tipo Ah, eu tenho todos E eu tipo Uau Que incrível É aqui que eu tenho que ir Um Nintendo Ah, eu tenho que farmar mais dinheiro Ah, você pode comprar Homem Lagartos Mais zero defesa Peludos nas pontas Não gosto de... É... Ah, porque eu não tenho escudo, né? Duh Eu não tenho escudo Só outra Fantasista de Goblin Não precisa falar nada Homem Lagarto 24 de defesa Não precisa falar nada Tá, eu vou farmar um pouquinho de dinheiro Ok Por que você não vai logo na fase? Que é difícil? Não, porque não é fase ali ainda Ah, onde é que é a fase? Ah, então eu tenho que pegar a chave aqui Na verdade, é verdade Ah, você tem que comprar a chave? Não, peraí É aqui Cara, esse jogo é uma exploração mesmo Ah, dá certo É, eu tenho que pegar essa chave Eu achei que eu ia voltar Eu tava esquecendo Cara, que da hora o fundo, meu Que da hora esse jogo inteiro Vai tomar no cu Ah, só pra mostrar Ah Caralho, olha que absurdo, mano É realmente... É um remakezaço, velho E o... Como é que era a lojinha? Nossa, que da hora, velho Caralho, era o porco fumando Isso não é pra criança? Ah Era... Japoneses o jogo, né? Ah, tudo bem, então Os japoneses têm um conceito diferente Pois é Na verdade, nesse aqui Era o cascão Tá aí Faz sentido, é um porco É um porco Mano A gente percebeu isso Na... Na... TV japonesa tem umas coisas que Se passasse no Brasil Ia dar tanta merda Ah, se já... Ai, cara, vou morrer Não, não vou morrer Porque eu tenho uma poção, é verdade Mas olha a minha vida É Você já viu as pegadinhas do Japão, velho? Ai, 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 peraí Ai Se bem que as pegadinhas... Se bem que as pegadinhas do Civil Sancto são muito mais fodas É verdade Uh, acho que eu posso comprar o... O... Armadura Sério? Não era mil e pouco? Não, era... O escudo era mil e pouco Ah Armadura é diferente Ah, você deu a volta na casa Agora eu entendi É, vendido Ah E agora... Você tem que equipar? Armadura de marfim, não Cota de goblin Pronto Ih, você não tá, não parece? Não é porque... Fake É bastante... É bastante isso, né? Tipo, você não via os itens Você não vê o item Ah, você não vê mesmo? Não, você não vê... Eu não vejo porque eu não tenho, né, roupa aqui Ah, que merda Queria ver Podia... Podia... Mano, esse... Esse... Essa nuvem é mó style Pois é, né? Ela tem um óculos Do... Do... É... Gurren Lagann? É Gurren Lagann? Vem cá, vem cá, vem cá, filho da puta Acertei! Porra! Quem era a nuvem da Mônica? Era só... O... A nuvem? É Ah, os inimigos são tudo a mesma aparência What the fuck, então? A única coisa que muda é o último boss Caralho, quem é o último boss? O último boss é o Capitão Feio Oh! Lembrei o nome dele agora Capitão Feio Capitão Feio Você lembra dele, né? Aham Imagina se é o Capitão Falcon E a Mônica tem um verdadeiro... Um verdadeiro desafio Meu Deus, come on! Show me your moves! Show me your moves! É legal que, tipo... O Wonder Boy no jogo da Mônica É... Era a Mônica Aham Nesse caso aqui Quem eu tô jogando na versão da Mônica É o Chico Bento Oh! Ele atirava com uma espingarda Peraí, o Chico Bento era o dragão? Era o dragão Ele atirava com uma espingarda E a Mônica virava o Chico Bento? É... Na verdade é que ele virava Acho que meio que trocava Não! Ah, o dinheiro Caralho, é terrível mesmo A Mônica virar o Chico Bento Uma hora É uma história É uma história foda Que da hora Agora que eu vi Volta lá, volta lá Oh! Você percebeu isso? O quê? Olha o cenário Agora que eu vi É uma espada E uma flecha gigante Atravessada No lugar onde você tá Porra! É verdade Que foda Que jogo incrível, meu Que jogo incrível Sabe uma coisa que eu achei Mais legal nesse remake? Ah? Que como o jogo Tinha repetir a música demais Por causa das limitações Do Master System Aham Nesse remake Eles refizeram a música De uma forma diferente Pra combinar com o cenário Aham Porque tipo Aqui essa música da praia É única Então não repete em outro lugar Aham Mas tipo Tem uma parte que é tipo Um deserto E outro que é um castelo japonês Então eles fizeram uma versão Japone... Tipo Um instrumento japonês Na música Ah! E outra versão tipo Meio egípcia da música Que foda Cara, que foda mesmo Eu nunca vi um remake tão bem feito Ah, mano Chupa essa, Crash É engraçado que eu tava vendo O negócio de desenvolvimento do jogo Posso fazer mesmo? Ah não O negócio de desenvolvimento de... O vlog de desenvolvimento Aham O cara que fez a música Ele falou Cara, eu nunca... Eu não... Nunca ouvi falar desse jogo Aham Eu ouvi a música Eu não gostei Aham, porra Só que aí Eu fui produzindo Pra refazer a música E eu falei Mano, essa música é genial É realmente bem composta, né? Aham É a diferença De ter um instrumento bonito E uma música bem composta Eu quero saber Ah... Áudio Não Música Não, retrô Visual retrô Música retrô Ah, olha aí Vou botar... Os sons de retrô Nossa, que horrível Dói a cabeça Dói o ouvido Era assim os sons Ah, o som é da hora, pelo menos Dos efeitos A música não A música eu prefiro a nova A música eu prefiro a nova, né? Ah Tá Os sons Retro Ai, que agudo do caralho Pronto, bem melhor A cobra fica vesga Quando você mata ela Que foda Caralho, isso é muito bom, vai Olha que bonito Paralax do fundo Ah, cara Ah, é tão bonito tudo É tudo feito à mão Ah, é tudo bonito Eu quero coisas feitas à mão Isso é a mão? Isso é a mão Tenho certeza que isso é digital, Feriano A pintura talvez digital, sim, mas E aí eu peguei a chave daqui Tá Eles não gostam Porque isso não é graphics É verdade Ah, chega dos sons originais Eu quero ouvir, eu quero ouvir Eu quero Agora sim Sempre tem isso, né? A música do deserto vai ser daqui a pouco Ai A música do deserto eu achei mais foda Sempre tem isso, né? Eles vão fazer um jogo 2D Eles fazem 3D porque Mostra como é bonita a nova geração Não Eu acho coisa 2D mais legal do que 3D Mas realmente, tem uma pesquisa que diz Que jogos 2D não fazem tanto sucesso quanto 3D Sério? Sim Ah, vai se foder E é muito triste isso Tipo, o Shantai não fez sucesso Tanto sucesso quanto outros jogos 2D Tipo, side-scrolling e 3D Eu odeio Eu odeio A sociedade Olha essa música É tipo Isso é outra coisa engraçada Shooter futurista sempre dá certo Só nos Estados Unidos, na verdade, né? Não, no Brasil também É, no Brasil No Japão não dá tão certo, no caso, né? É, no Japão Porque No Japão é RPG É É por causa que Tem um negócio Que japonês tem mais chance De ter motion sickness, né? É, e aí tem que ser mais paradão Uhum Ai, cheio E aí os coreanos ficam como? Pistolas Você vê que legal? Eu posso abater Atirar fogo no fogo do inimigo E parar Holy shit Ó O Lucas Souza está online no Skype Ah, fuck you, Lucas Souza Vai, Lucas Souza Atrapalhou a gravação Agora a gente vai ter que recomeçar Rapaz Tudo de novo Essa é a parte mais chata Porque tem Você tá vendo que vai ficando verde o bicho ali? Aham Aquele é vermelho, aquele é verde Ele atira mais rápido que o vermelho Ele atira mais um, né? Aham E o terceiro vai mais alto Quarto vai mais alto Yes Ah Ah, eu quero jogar uma Próximo episódio você vai jogar Ah, ok Mas eu quero Quero me deliciar aqui, por favor Ok Esse é o seu momento Quero chegar até o segundo boss Eu não sinto nostalgia Eu não joguei Vamos chegar até o segundo boss Tá Porque aí você vai Afinal, isso é feito por quem, né? É empresa pequena É, mas é um negócio indie Uma pessoa É indie, né? Um grupo indie Isso é muito bem feito Pra ser feito por uma empresa grande Mas é engraçado que esse jogo É propriedade da SEGA Ó o louco Então eles têm direito de A SEGA deu direito Das pessoas fazerem o jogo do Wonder Boy Que foda E na verdade esse não é único Porque estavam fazendo um outro jogo Que na verdade é um Uma continuação do jogo, sabe? Monster Boy É Monster Boy que eles fizeram Ah, Monster Boy E vai ser tipo um outro jogo Feito por outro grupo De pessoas E que funciona totalmente diferente Eu vejo o Wonder Boy Eu imagino que é um jogo do Robin Essa parte chata O Garoto Maravilha O Garoto Maravilha É o Menino Maravilha, né? Menino Maravilha Menino Maravilha Devia ser a... O parceiro da Mulher Maravilha, né? Talvez Aliás, eu quero assistir o filme Da Mulher Maravilha Parece muito bom O filme da Mulher Maravilha De um dos anos que tá muito foda Eu quero ver também Não, a mina tá nas trincheiras Tomando tiro Isso que é foda Eu tirei, dei choque no bicho Caralho Foi muito foda Que legal, né? E aí? Eu quero ser a Mulher Maravilha Um outro upgrade de vida Isso é engraçado A Mulher Maravilha Deu uma polêmica O que? Que ela usava a saia curta E... Depilava as axilas Agora ela... Só que tipo Isso é tudo que ela... Isso tudo gregos faziam, sabe? Eles inventaram Depilar a axila E aí tu falou Não, isso aí é uma chosta É uma chosta E tipo Os espartanos Usavam saia E foda-se Eu vi gente reclamando Que o filme da Mulher Maravilha Não é americano o suficiente Holy shit Mas não é a guerra mundial? Ou o que? É, se passa na primeira guerra mundial Não, mas não é americano o suficiente Como assim? Mas se bem que a Mulher Maravilha Não é americana Exatamente Então, pô É a primeira guerra mundial É mundial, caralho Não é americana a guerra Tá ligado? É que tinha verdade Os americanos têm esse... Esse negócio de não ser americano O suficiente, sabe? As coisas É muito besta isso Como assim, mano? A mina tá na trincheira Com o cabelo esvaçando E dando... E recebendo tiro de bala Isso não é americano? Isso é americano pra caralho Ela tem a bandeira americana Na roupa dela Ela é vermelha e azul Ela é vermelha e azul Como 90% dos super-heróis É porque na verdade Ela é uma mulher Então tem isso Ela é uma mulher? Ah... Você tá definindo O gênero da Mulher Maravilha Só porque tem mulher No nome dela? Na verdade tem um negócio No quadrinho Que disseram que ela é trans, né? Ah, é? É Por que ela seria trans? Uma coisa que sugeria Que ela fosse trans Ah, foda-se o gênero Da Mulher Maravilha, né, meu? É, foda-se Se ela transar Ela perde os poderes, né? Mas ela é lésbica Com certeza Mas se ela transar Ela perde os poderes Ela transar Ela perde os poderes? Sim Eita porra E se um homem Se eu não me engano Se um homem Segurar o O pulso dela Ela também perde os poderes Ah, eu ouvi falar disso What the fuck, né, meu? Eu lembro que um dos Ah, essa música também Você lembra que um dos Quer ouvir a música original? Não Ok Não gosto Quero ouvir assim mesmo, então Foda-se Vai lá, então Mas ela Caraca, que da hora O sapinho fica Ah, foda-se também Não quero te matar Mas qual é a do Do que? O que você ia falar Eu não ouvi Fiquei curioso É que um dos Dos pontos fracos Da Mulher Maravilha É que se você enrola ela No No laço da verdade dela Ela fica sem os poderes também, né? Sem os poderes? É O que é sem os poderes? Eu não sei Era alguma coisinha Mas isso É o laço da verdade Eu lembro que isso que eu tinha visto Era no No Amigos da Justiça Ou Liga da Justiça Eu acho muito louco isso Que o laço da O laço da verdade Ele Super amigos, né? Que na verdade era A Mulher Maravilha Ele foi criado por um psicólogo Que criou A Máquina da Verdade E é por isso que ela tem O laço da verdade Sério? Sim, ele foi O laço da verdade Foi a premissa Pra ele começar a criar A Máquina da Verdade Você lembra aquele momento Do quadrinho da Mulher Maravilha? Ah Que eu acho que ela encontra Com outra heroína lá Ah E aí, tipo Eles terminaram de lutar Tudo mais, sabe? E aí eu falo assim Ah, ok Bela luta Não sei o que Oh, legal Agora eu vou voltar pra casa, tá? Aí eles seguram a mão E a Mulher Maravilha Tá com o laço da verdade na mão Ah E aí É... Ela falou assim E aí, o que você vai fazer então depois? E a menina que tava segurando O laço da verdade falou Ah, eu vou voltar pra casa E me masturbar pensando em você Caralho É um problema É um problema, né? O laço da verdade Aham Caralho Eu acho muito foda o laço da verdade Porque ela usa como arma Na luta, né, meu? Uhum Você lembra como é que era a música Do boss mecha Que a gente lutou antes? Não Bem Vai ser a versão alternativa Mummy Dragon Caralho São dragões diferentes sempre Aham É tudo dragão Que da hora, meu Sempre é dragão Aham Ah Fuck this mummy dragon É itch Ai, shit Eu tô apertando o Y Que é o botão de mudar De armadura De inventário Ai Você já percebeu isso? 90% dos super-heróis É vermelho e azul A roupa É porque tem que ser americano Vermelho, azul e amarelo É verdade, né? Eu acho que não Tem muitos poucos que não são E sempre tem o cara verde Que é o Lanterna verde Tem o Lanterna verde O Arqueiro verde O Assassino verde Por que que vocês tem isso? Assassino verde? É verde? Tem isso? Sempre tem os caras verde Caralho Por que, mano? O verde Porque qual é a do verde? O que é a do verde? O que é a do verde? Tem a fogo Eu gosto da fogo Fogo? Fogo verde Eu queria ver coisas da Mulher e da Garota Esquilo Ah, é foda a Garota Esquilo Ela é foda? Ela é muito foda Ela parece muito foda mesmo Eita, porra Por que? Olha só como é que ele era A Garota Esquilo já derrotou o Thanos, véi Sério? Sim, na porrada Porra Isso que é Ela é muito OP Dá-lhe Garota Esquilo Eu acho muito bom isso Que ela é tipo É a Garota Esquilo E ela é muito forte Simplesmente é isso, sabe? É muito idiota, viu? Eu ia falar Eu vou marcar 20 minutos de gameplay Pra até eu matar esse boss Pra dar o próximo episódio E realmente Já deu 20 minutos Tô quase matando ele Tá aí Holy shit Vai, mata Deu ruim É Ô louco, você não parou de piscar É porque Enquanto eu tô levando dano Ah, não é? Eu não levo dano Da hora Tem que ser até na cara dele Pra dar dano Sempre na cara dele Na fuça Pois é Eu quero fazer cosplay De Mulher Maravilha um dia Ah, mais um, mais um Yes Será que eu posso? Será que você pode? Eu vou ter que depilar a axila Você é homem, rapaz Você não pode Ah, não posso Teve gente que ficou Teve gente que ficou Butchurt Porque eu usei saia na BGS Sério? E eu sou homem Ué, mas saia não tem gênero, rapaz Então, na verdade Foram garotas Dizendo que eu tava É... Ah, acabou Ok Eu nem sei, na verdade Qual o argumento Mas que eu era machosta Porque eu tava usando saia E agora eu sou um rato Holy shit Ratinho show É o rato borrachudo, nego Oh, meu Deus Eu sou um rato mesmo Eu sou um rato mesmo E olha o que eu faço Ah, que foda, véi É, e você vai jogar com o ratinho borrachudo No próximo episódio do Taque da Casa Ui Ah, caralho O que foi isso? Eu buguei o jogo O que aconteceu? Eu buguei o jogo Meu Deus Ok Ok, acontece Muito bom Esse é o rato, mano Você bota o rato Ele já tá quebrando o jogo Tá ligado? Caralho O cara não consegue Então, dá like Se inscreva E diga Qual o seu herói feminino favorito Ok Herói feminino Heroína, rapaz Heroína Não, heroína é droga É pôr a droga Pro-ed É o pro-ed É o pro-ed É o pro-ed